O que que fala é o Brabox mano, pra quem não me conhece, eu sou jogador profissional de Free Fire E hoje eu faço parte dessa equipe insana aqui, tamo junto, faz o Elio meu parceiro E mano, no primeiro vídeo de hoje do canal, eu vou tá trazendo pra vocês um pouco da minha jogabilidade E vou tá conversando com vocês também um pouco da minha vida, pra quem não me conhece Eu vou tá explicando pra vocês o que que eu fazia antes do Free Fire, beleza? Tamo junto, faz o Elio, deixa o like aí, deixa nos comentários que não se esquece do vídeo, curte Tamo junto, compartilha, é nóis meu parceiro, valeu Tô sem o pet mano, mano, os caras já vai se amassar ali meu parceiro Vixi, eu vou pra cima dele mano, não vou respeitar não, na moral O maluco é brabo Não vou nem dar oportunidade Opa, vamos me pegar Tá lá com essa PSVD aí, tá lá com essa PSVD aí meu parceiro O Xero GS, duas? Como é que ele tá com duas PSVD? Caiu dois caras aqui, e o cara tá com duas PSVD Eu sou muito burro mano Ó, já tô vendo um cara aqui meu parceiro Porque ele tinha matado um cara e eu peguei mesmo meu toque Vou em cima dele mano, vou em cima dele meu parceiro Já deu uma marcadinha Vamos ficar assim de onde ele tá Já vou pular em cima dele mano Só peito meu parceiro, não quero nem saber Bora que bora, já começamos já insano com duas kills E é isso rapaziada, bora que bora Vou ligar aqui, um pouco Tem um jeito Eita papai, tem uma gelinha aqui Tô rilando E aí rapaziada, vou conversar com vocês agora um pouco Sobre o que eu fazia antes do Free Fire Sei que muita gente já sabe, mas antes do Free Fire mano Eu era lutador Eu gostava muito do esporte, até hoje gosto muito Mas hoje em dia não tenho mais como fazer mano Porque eu fazia competitivo Não tem como ser competitivo de duas coisas né meu parceiro Não tem como Free Fire jogava por diversão mano Jogava pra me divertir com os amigos Eu nunca esperei nada disso que tá acontecendo hoje No começo Porque depois eu comecei a treinar Foi muito doido E esperava sim Só que aí mano, certos dias Meus amigos começaram a me chamar De jogar campeonato pequeno mano E eu sempre fui muito competitivo Em qualquer coisa Fui muito competitivo Eu comecei a despertar Muita vontade de ser um profissional de Free Fire mano Comecei a jogar muitos campeonatos pequenos Comecei a me destacar muito mano Sério Era muito divertido mano Os campeonatos pequenos Era muito acirrado A galera levava muito a sério Mano, era a mesma coisa do diário Hoje em dia mano A galera jogava pra ganhar Um certo acotinho de dinheiro Pô meu, eu tô coçando Um certo acotinho de dinheiro Pra poder né Fazer alguma coisa Comprar alguma coisa Não sei Mas era isso mano Eu nunca imaginei que eu ia estar Vivendo de jogo hoje mano É um sonho de criança Eu sempre tive Todo mundo tem esse sonho mano Todo mundo tem esse sonho Mas eu não esperava né Realizar ele Mas depois eu comecei a ter muito foco Mano, é isso que eu quero E eu vou conseguir Vocês tem que ter esse pensamento Rapaziada Vocês tem que confiar em si mesmo Eu sei que muita gente passa Pelo Pelo problema né Ou não é problema Na verdade eu não acho um problema Muita gente passa Pela implicância da família Às vezes a família não apoia Isso e aquilo Isso e o cara mano Opa Já vou em cima desse aqui O famoso Onde o cara tá mano Onde o cara tá mano Como é que a gente vai matar Aquele amigão ali em cima Hein mano Vamos ver Vou vir pra cá Que é um high grade Melhor Olha ele desceu Eita meu parceiro Ele quer rush então Aí ele chamou porque eu gosto Ai meu parceiro Olha aqui Toma Toma meu parceiro Insano Vou pegar aqui E é isso mano Pois é Eu não tava falando mano Eu sei que a família implica um pouco no começo A minha também implicou Não foi diferente Eu creio que a de todo mundo implica Porque é uma coisa difícil de se acreditar no começo Mas mano Eu não consigo pra vocês Fazer a que tá me assistindo aí Que a mãe implica Ou a mamãe aí Que né Briga com seu filho Porque ele tá jogando Ela tá muito certa mano Porque ela só tá preocupada com o teu futuro Tá vendo Sempre preocupada com o futuro de vocês Você tem que ir na escola Você faz sua atividade de casa Você vai pra escola Você estuda pra prova E no seu tempo vago Você vai e treina Free Fire mano Sabe Você tem que ter sempre duas opções Você tem que ter o estudo E você tem que ter o jogo Que é o que você gosta também mano Quem gosta dos dois Entendeu É desse jeito Opa Calma aí Não tô vendo Ah Todo mundo deu a cara Né Bonitão Não pegou um tiro nesse cara Pois é Mas como eu tava falando Mano Tem que ter o foco nos dois Certo Não tem que focar só em um Por isso que a mãe de vocês Devem tá né Implicando Porque ela quer Mano Eu tava passando Era fome Aqui não tinha dinheiro Pra cortar a cabela Os dois tranquilos Ó Cadê Vem 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 pro X1 Então O X1 bate panela Então Vem 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 Ela tá embaixo Do celeiro Mano Vou lá Vou lá Trocar uma ideia Com ele Pegar o WhatsApp dele Trocar uma ideia Ai Girou na cara Agora vai pular a bota Pra cima Que Vai pular a bota Quando a minha mãe começou A me apoiar Eu mostrei pra ela o resultado Que isso ia dar certo Aí foi quando eu comecei a treinar Muitas horas por dia Mas era sério Eu já cheguei a treinar Acho que 12 horas por dia Mano Tava muito focado Mano Muito focado Não tava nem me alimentando direito Mas isso não é bom não Rapaziada Não aconselho ninguém fazer Mano Passando aqui pra vocês Pra vocês não passarem por isso Não fazerem isso Que senão é bacana E mano Na moral Eu tô muito feliz Cara Tô dando força de dizer isso Cara Eu tô muito feliz Que tu realiza Que tá aqui no lado E isso mano Pnei né Como de costume Ah porque tu jogou esse gelo aí Innecessário pra bota Porque é solo rapaziada Você dá um tiro e um bonitinho aqui E já vem outro bonitinho ali Entendeu? Então não dá pra dar mole Não dá pra dar bobeira Rapaziada Deixa aí nos comentários O vídeo que vocês querem Que eu trago nos próximos Beleza? Se vocês querem um dicas de precisimira Se vocês querem Dicas de como rushar Com a dpi baixa No caso Que é precisimira também Se você é precisimira Você não consegue ter Seguridade muito alta Opa Mano Eu vou estourar esse besouro aqui Agora Agora aguenta Jogador Agora aguenta O EJ Pedrinho Tiro Pô mano Com viola Agora aguenta Eita Insano meu parceiro Insano Deixa aí meu parceiro Porque você não deixa o cabelo crescer de novo Porque meu cabelo é feio Grande mano Olha o que tá feio Feio Cabelo feio da porra Ai Minha cabeça Coisas leves meu faixa Coisas leves É isso rapaziada Já tamo com 8kgzinha insana Vou rilar E vou lutear Que o país é do time Pois é rapaziada Eu nunca fui de guida assim Famosa Tá aí uma coisa Eu nunca fui de guida tão famosa Assim Ah Hoje em dia chegou aí Porque já foi de guida famosa Porque mano Eu já vi muita gente no cenário Achei Tá com saudade dessa casa aí Essa casa Saudade dessa casa Mano Tô pinando também Não é desculpa não Mas é porque tá frio demais Mano Aqui em São Paulo Meu dedo tá muito duro Mano Ih mano Esse cara aí se prejudicou um pouquinho Mano Ó o cara ali Tô da hora Tô da hora Tô pinando Tô da hora Tô pinando Toma aí Essa pinada então Meu parceiro Opa carro Qual foi amigão? Opa Plinei tudo São Paulo me estragou Creve Tá me zoando Mano Só pode Eita meu parceiro Vou aproveitar aqui Vou deixar aquele cara lá Ele que lute Ele que lute Meu parceiro Me mira Ai meu parceiro Eu sou papadoide Que o mesmo insano Eu não ganhei saber Meu parceiro Ai Vou aqui nesse cara agora Mano Que isso Que isso Mano Dá pinando E muito cara parado Mano Que isso Vá ver a maria Insano Insano Tropinha Bora que bora Dale que dale E é isso Meu parceiro Espero que vocês estejam gostando Do vídeo até aí Eu sei que eu tô dando Umas pinadinhas Mas prometo a vocês Que eu vou melhorar Ao decorrer Pode ter certeza Que eu vou melhorar Isso tudo pra mim é novo O negócio de gravar vídeo Isso e aquilo Eu não sei se estou sabendo Lidar muito bem com vocês Conversar bem Não sei se estou sabendo Interagir bem Mas mano Qualquer dica Qualquer conselho Que vocês quiserem me dar Pode botar aqui Pode mandar mensagem Eu tava nervoso mesmo Eu lembro disso Mano Eu vou olhar tudo E pode ter certeza Que eu vou Qualquer dica é bem vinda Qualquer dica é bem vinda Sério De verdade Não é porque eu tô aqui Que eu sei de tudo Que eu sei de tudo mano Eu não sei de tudo não Meu parceiro Ai Ai Vou botar mais um Porque vai ter a barra A água inteira Tudo bem? Vai ficar quebrando meu gelo? Quero só saber mano Quero saber qual é a tua Meu parceiro Quero saber qual é a tua Você lembra que era Precisa ir mira Por isso que eu tava mirando assim Vixe Enjuadinho Era preciso ir mira ainda Depois que eu mudei pra padrão Vou ficar aqui um pouquinho Rapaziada Só pra mim Limpar a costa Eu vou resolver a costa Primeiro Depois eu avanço Por quê? Porque senão Eu vou tomar a costa Vou tomar a frente Lado Pelo Lateral Não sei o que Frente Costa Travessura Turma Mas não é possível Que esse cara Mas não é possível Vou resolver a chuva O negócio de resolver a costa É isso rapaziada Morri aí Mais 12 kills insana Espero que vocês tenham gostado Do vídeo até aqui Meu parceiro Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou estar trazendo vídeo Todos os dias da semana Pra vocês Beleza? Tamo junto É nó meu parceiro Faz o L Aqui é Láudio Meu parceiro Tamo junto Valeu Tchau